Eu quero que acabe esse feitiço Ah, minha irmã, me ajuda Eu consegui te salvar, irmã Ah, obrigado, irmã Vem, irmã Muito obrigada por ter me salvado Ah, que legal, obrigada Vem comer, o almoço tá pronto Você não me pega Ah, mas eu te pego Filho, você tá bem? Tô assim, mãe Ah, para de comer a comida que a mamãe fez